Música Ele divulga o evangelho em músicas e em livros Padre Juarez de Castro, venha pra cá Eu acho que eu nunca vi um padre tão rápido Meu Deus do céu Vamos começar de novo, não, não precisa começar de novo Não, já foi bom Então tá ótimo Você é mineiro? Sou mineiro, da cidade, perto de uma cidade do Gabriel Eu sou de Lavras, mas não crie galinha Não, não, mas eu sou de uma cidade perto de Carmo do Rio Claro Que é Lavras, Lavras é uma cidade Eu conheço Lavras O céu de Lavras é uma coisa louca É verdade, diz que é um dos melhores climas do mundo, sabia? É verdade lá Todo mundo que nasce lá fala isso É verdade, e o céu de Lavras é de Lavras É verdade Só tem um céu mais bonito que o céu de Lavras, que é o céu de Brotas Você conhece de São Paulo? Conheço de Brotas Você olha pra cima e tem estrela Beleza, beleza Por que já tá falando? Eu queria fazer uma pergunta metafísica Outro dia eu tava vendo um documentário sobre um mosteiro dominicano Na Alemanha, um mosteiro muito bonito Onde eles fazem, gravam músicas sacras Principalmente de hackings Pra enterros, etc e tal E sempre que toca música Projetam imagens do céu e nuvens E tal Deus não fica louco de raiva com essa imagem que querem passar do céu? Fica porque o céu não é isso Ele não diz isso, não é isso Não é isso Vamos tirar isso O que é isso? O que dá um medo Quer dizer que se eu for pro céu eu vou ficar ali na nuvem Na nuvem, né? É verdade Salve Por que não cuidam melhor disso? Então essa coisa do céu ser em cima é por causa do inferno ser embaixo Esse é o problema Sempre na idade média que se teve essa concepção de que o inferno vem do latim inferi É embaixo É inferior E essa coisa de achar que embaixo, que as coisas de baixo é ruim Ora, se a coisa de baixo é ruim, se o mal fica embaixo Então o céu deve ser em cima E colocaram o céu lá pra cima O céu não é lá pra cima porque o céu não ocupa espaço O céu não é lugar O céu não é Ah, eu vou para o céu Eu não vou para o céu O céu eu começo a construir Você eu não sei, eu vou Eu vou Eu não sei se você Eu vou Eu não sei se você Tá dedicando a sua vida em vão Não sei Eu vou para o céu Eu vou para o céu Tem aquela frase, né? Prefiro o céu pelo clima e o inferno pelas companhias Então tudo não é aquela coisa Diz que o melhor lugar é o purgatório Eu não sei quanto o pessoal legal e tal O Mário Prata tem uma visão do inferno sensacional Que é o seguinte Fica todo mundo batendo a máquina com três copas carbono Carbono é verdade E ouvindo Pamonha de Piracicaba Pamonha de Piracicaba É um inferno mesmo Agora, essa Isso hoje em dia Sempre me impressionou Mas quando eu vi esse documentário Eu tive realmente uma iluminação Por que passar essa imagem De que o céu É ali nas nuvens O cara vai Oito e quando o Modes Ele tá lá Tá lá, tá lá onde? Não tem ninguém aqui E aí deixa o céu longe Deixa o céu longe E faz com que a gente esqueça De fazer o céu aqui na Terra De repente, o meu céu É eu começar aqui Fazendo com que o outro seja feliz Fazendo com que o outro tenha uma vida digna Isso é céu Começa o céu assim E o céu continua de alguma forma Essa coisa Eu concordo com você Essa coisa de achar que o céu É tão longe Tão longe Tão longe Que nos deixa realmente longe Dessa ideia de fazer o céu aqui na Terra Então, a gente deixa de se preocupar com esse céu Que nós devemos Deveríamos ser comprometidos aqui na Terra Porque fica pensando num céu muito etéreo Essa palavra vem de Deus Etéreo, né? Essa coisa lá de cima Diferente Aquela coisa Então, na verdade O céu Ele é muito real Muito real O céu é diferente pra cada um? O seu céu é diferente do meu? De concepção? Como concepção? É, porque tem uma coisa individual Olha que interessante O céu é uma coisa O céu é a plena felicidade E num conceito cristão É estar diante de Deus São Paulo falava Face a face diante de Deus Mas o céu é a plena felicidade E olha que interessante Eu tinha uma catequista Olha que interessante que sabedoria dela Ela falava assim O céu O céu é tudo aquilo Você terá no céu Tudo aquilo que lhe faz feliz Então ela dizia assim pra gente Se no seu céu For pra que você Possa ter Ser feliz Tomar sorvete Ela fala assim Você vai tomar sorvete Pela eternidade Aquela coisa Opa Isso vai pra tudo Pra sexo Pra tudo Então Tinha um padre Olha que interessante Padre João Moana Ele era um médico maranhense Padre João Moana Era um médico maranhense Depois ficou padre E ele dizia Uma coisa até meio Ele dizia assim A felicidade do céu Ele tinha sido médico Muito tempo Ele fala Olha que coisa A felicidade no céu Se compara A um orgasmo Ele dizia isso De tanta alegria Isso foi o padre João Moana Que falava O padre João Moana Que falava O padre João Moana morreu Mas ele tinha essa Essa maneira de explicar o céu Até ele trabalhava muito Com as famílias Pra dizer Essa plena felicidade Tudo que você deseja E na verdade Essa felicidade A gente deve procurar viver Essa felicidade Eu vou viver Porque o céu é isso E o céu Não São as nuvens Bailando no céu Imagina o céu Aquele anjo Tocando uma harpa A vida inteira Isso Ninguém aguenta O céu desse jeito A eternidade Tocando Um anjo Tocando Falando Não dá Qual é o seu anjo preferido? Olha Você sabe que a igreja Fala de três anjos Miguel, Gabriel e Rafael Né Desses três Os três arcanjos E eu acho muito interessante A figura de Gabriel Porque ele é anunciador mesmo Ele vem com notícia boa Ele vem trazer uma mensagem boa Ele vem E essa coisa É uma É uma É uma vocação de todos nós Nós devemos Mas é o Gabriel São as nuvens O Gabriel Aquele que anuncia Para Nossa Senhora É o que vem da notícia Mensageiro Mensageiro O anjo quer dizer mensageiro É, mas ele sempre tem Notícia boa Porque nós deveríamos ser Sempre ter notícia boa Levar notícia boa Para as pessoas Eu digo para as pessoas Não, evangelho Quer dizer notícia boa Justamente Notícia boa Justamente O evangelho Evangelho em grego É notícia boa Então a minha função É levar notícia boa Para as pessoas Você já percebeu Quando as pessoas Vão visitar os outros No hospital Ela chega para visitar Uma pessoa Ela fala assim Ah, você operou de que? Ah, você operou Ah, foi um probleminha Aqui no Rio Olha, sabe uma coisa? A minha cunhada Teve uma prima Que operou disso E morreu Sempre tem uma notícia Trágica no final É o anti-Gabriel É o anti-Gabriel E a gente gosta De levar notícia ruim Para as pessoas Não Não, eu não vou Não, eu digo Se a gente tem uma tendência A levar notícia ruim Para as pessoas Chego perto das pessoas Ao invés de eu contar Uma coisa boa Que aconteceu Eu tenho que contar Uma coisa boa Tem gente que telefona Para avisar É E quando você já sabe Você diz Eu sei E a pessoa fala Tchau Se sente É Se sente frustrada Agora Eu gosto muito Da hierarquia dos anjos Isso São nove Obedece mesmo Nove Nove Eu gosto O da espada Eu acho um Ó É Com ele não se brinca É Miguel Miguel São Miguel É o samurai de Deus É É Miguel Ele que luta com o Lúcifer Ele que luta com o Lúcifer Na mitologia bíblica Há uma luta no céu E Lúcifer é precipitado Que era um anjo também Mas é mitologia Ou Na verdade É uma mitologia Quer dizer que não ouve então Não A mitologia É uma maneira De a gente A mitologia Não tem Não Você acabou de acabar com o inferno Com o Lúcifer Com o Lúcifer Com tudo A mitologia A mitologia É uma maneira De você contar Uma verdade É uma maneira Nós não podemos no século XXI Achar que de repente Tem acontecido Uma batalha Daquela coisa Meio Meio É É É Como Hollywood Não Houve Houve um embate Eu acho que houve Houve um embate Do mal contra o bem Esse embate houve Mas como que eu vou falar Mas não existe o exorcismo Você não acredita Sim, claro Então existe o mal Então Então, mas existe o mal Não Não, o diabo existe O diabo existe Agora Eu tô falando muito Não, eu que tô falando demais Não Não, pode falar É bom demais Olha que interessante O diabo é uma palavra Muito interessante Porque a gente Diabo Diabo É uma palavra grega Diabolos Que é o contrário de Símbolo Né Diabo O contrário de diabo É símbolo Símbolo é aquilo que une Diabo É aquilo que separa Dia O prefixo dia em grego Separa Então Tudo que é Separação Tudo que é divisão É diabo Então tudo que a igreja Então Ela começa a chamar de diabo Tudo aquilo que causa separação Tudo aquilo que causa desunião Tudo aquilo que Faz com que de repente A união não aconteça Então isso é o diabo Né E a gente às vezes Personificou o diabo Numa pessoa Personificando uma pessoa É ótimo Nisso é uma coisa Não, tá certo Tá certo Personificou o diabo Mas o diabo Ele é essa tendência Que nós temos Da separação Da divisão Porque nós temos Uma tendência Existe um diabo Não tem o mandão lá Existe um diabo Existe o diabo existe O demônio O demônio Vimônio Isso mesmo O demônio O demônio O satanás Satanás é uma palavra Que significa adversário Mephistófeles Tudo isso Olha que coisa Puta coisa O diabo O múltiplo Agora só o seguinte Por favor Por favor O diabo Ele é culto Ou é erudito O diabo é inteligentíssimo Inteligentíssimo Por quê? Eu acho que ele é burro Por quê? Porque ele acha que ganhou Ah, isso é verdade E ele acha que não Eu é que tô lá Eu é que tô mandando Eu que ganhei O que eu acho é que é o seguinte Ele é erudito Ele tem um conhecimento Tem um conhecimento Dos tempos É Mas ele não conseguiu ainda Usar esse conhecimento Pra saber Que ele é o diabo Ele se acha lindo Ele vê aquele pé de cabra E diz Opa Tô lindão aqui Eu não acho ele Entendido Acho ele esperto Eu então Pretencioso demais Pretencioso de achar O diabo Ele tem essa São Augustinho Tinha uma definição Muito interessante Ele dizia que o diabo É um cachorro Que tá amarrado O cachorro tá amarrado Tá acorrentado Então Se você não mexe com o diabo Ele late Ele falha Ele faz tudo isso Mas se você chega lá perto Então é um cachorro Que tá acorrentado Não mexe com ele Tá acorrentado Já tá acorrentado Não precisa mexer com ele Ah é assim Deixei ele lá Deixei ele lá Fazer o que Ele não fazia Ele já foi banido Nessa batalha do céu Foi banido Arrancado do céu Precipitado Aos infernos Daí vem essa história do inferno Precipitado Porque ele caiu Caiu precipitado Nos infernos Abriu essa terra Então é como se fosse lá Amorado Aí depois Dante Ele veio com aquela coisa Papacéu Nossa senhora Como nós falamos Ah adoro Adoro Qual é o papel Então você tem Deixa eu mostrar o teu livro Aqui ó Amor É isso mesmo As chaves Da perseverança Isso Você aqui está Calado Candidamento Se pegar Olha Ao pegar Entusiasmado 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 Significa cheio do Espírito Santo Asmos em grego Asmos em grego É espírito Tanto é que asma Asma É por causa do ar Asma Asmos em grego Entusiasmado É cheio do Espírito Santo Emburrado É cheio de burro E é enfesado Cheio de fezes Isso mesmo Então O Cristão O Cristão O Cristão Ele tem que ser Entusiasmado A gente tem que ser Cheio do Espírito Cheio do Espírito Olha aqui Maravilha E você canta Você fala Olha E você é O primeiro assessor Assessor direto de Dom Odilo Eu trabalhei com Dom Odilo Eu tive até com Dom Odilo Aqui num programa Ele fazendo aqui Eu trabalho Eu trabalho com Dom Odilo No Vicariato da Comunicação Em São Paulo Na Arquidio Sete de São Paulo Nós temos o chamado Vicariato da Comunicação Que é um trabalho Com os meios de comunicação Essa Na assessoria E também nessa ponte Da igreja Com os meios de comunicação Agora Padre Juarez Eu fiz uma pergunta aqui Do Dom Odilo Quando ele esteve aqui Que ele não me deu a resposta Eu vou mostrar aqui Vou perguntar Se ele por acaso Já tem alguma resposta Para essa pergunta O padre pode Pode Doar sangue Pode doar sangue Por que não Ele pode doar sêmen Me pegou de surpresa Evidentemente Sem nenhuma relação sexual Uma doação de sêmen Seria contrário As normas da igreja Uma mulher que precisa Desesperadamente Aí tem que ser do padre Não tem Não Olha Mas a minha questão A minha questão É filosófica E do ponto de vista Teológica A pergunta é teológica Se ele pode doar sangue Que é um líquido Um material Um fluido Por que ele não poderia Doar sêmen Ele pode O sangue Ele doa Para que ele possa De repente fazer alguma coisa Salvar uma vida Sêmen também Para criar uma vida Sêmen não O sêmen Se for de repente Ah eu preciso desse sêmen Porque tem que salvar Uma pessoa Não sei se tem que salvar Uma pessoa Com sêmen Tudo bem Tem que engravidar Essa senhora Ai ela vai morrer Ela tem que engravidar Se for com essa finalidade Justamente justa Boa Então de repente Poderia até se pensar Numa doação De sêmen Qual é o problema Que a igreja tem com isso Não Aliás Nós não podemos ter problema Com essa questão Não Mas é o fim Eu não estou falando nem do sexo Estou falando Ah tá do sêmen Eu estou falando do sêmen Sim Ué Não mas então Justamente Vamos supor Eu vou O padre pode doar cabelo Ah tem um guimor Pode Não pode doar Ele pode doar Ele pode doar tudo Pode doar tudo Dou o que quiser Agora é o seguinte Desde que não saia do pinto dele Ele pode doar qualquer coisa Não Não Aplausos Ali não se mexe Essa área aí não Não Ele pode doar urina Se quiser Se quiser também O problema é assim O que eu vou fazer com isso Eu devo dar uma destinação Nós estamos falando muito Peraí Uma destinação Uma destinação moral Bonita Claro Poxa procriado É filho Não Mas você acha que está faltando procriação nessa terra Pelo amor de Deus Eu não sei se está faltando Eu não sei se está faltando Mas a orientação da igreja É que não se controle a natalidade Não Não Aí uma coisa Entendeu O controle da natalidade Ele pode ser O controle da natalidade Ele pode ser feito E contanto que não haja A intervenção artificial Porque é o seguinte Há um mito na igreja Ah mas É só pra procriação Procriação Todo mundo fala Não A igreja nunca falou Que sexo é só pra procriação Falou sim Não falou Não falou Pode cuspir a vontade Pode cuspir Não Falou Falou A igreja A igreja A igreja O sexo ele é O sexo ele é Para procriação Olha que Para procriação E para a união Com união dos corpos Imagina O casamento só é válido O casamento só é válido gente Se houver A união dos corpos Por exemplo Por isso é que teve um casal de paraplégios Que eu entrevistei aqui Sei Que a igreja Um padre Um padre Não aceitou Porque não era pra procriação Não 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 Mas aí o padre errou Devia estudar direito canônico Vai estudar direito canônico Por isso é o seguinte Porque é o seguinte Se O O direito canônico diz O casamento é válido Quando o sexo Eles dois estão abertos A procriação Tudo isso Mas se nós Se houver O casamento De duas pessoas idosas Das uvas passas Não 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 Isso Está aberto Está aberto O casamento não valeria Vale Contanto Contanto que outra parte Saiba que não há possibilidade Da procriação Por exemplo O casamento De um impotente Ele é nulo Nulo Uma pessoa Ele casou E aí na noite Só que isso não existe mais Na noite Que vai descobrir Dos Vitor Aí ele vai casou Aí quando vê Olha eu tenho uma coisa Para te contar Eu sou impotente Aí o casamento Não valeu Agora se ele é impotente E de repente Eles combinam Fala e comenta Para ela Eu sou impotente Mas eu tenho um amigo Que resolve Aí não vale Também Combinou Valeu Valeu Eu não sou Eu sou impotente Eu não posso Aí os dois Ah padre Eu sei que ele é impotente Mas eu gosto dele Impotente do mesmo jeito É bom Aí pronto O casamento Vale Por que? Porque o casamento Ele tem que estar Aberto A procriação Aberto A procriação A pessoa tem que Se casar Sabendo que eles podem Eles vão fazer sexo Vai ser bom Para eles Vai ser bom Para a união deles E eles podem Estão abertos A procriação Você fala que vai ser bom Com tanta certeza Você nunca experimentou Olha Eu vou falar uma coisa Tem muita coisa Que você fala Que não é bom E é bom Isso é sem experimentar Claro Mas sexo não Não Sexo é Claro A igreja pontifica Numa área Que ela não entende Fala a verdade Mas quem disse A igreja não fala Que o sexo não é bom Não, não Mas ela pontifica Sobre um assunto Pelo amor de Deus Falando aqui Entre nós Sem que o Papa Nos ouça Isso Eu acho que as vezes Que a igreja Pontifica sobre assuntos Que ela não conhece Devidamente Quer dizer Já conheceu Já teve Papa casado Já teve Até o século IV Os padres se casavam Mas deixaram de se casar Justamente porque depois Intuíram e perceberam Que seria melhor Que o padre não casasse Mas até o século IV Os padres se casavam Tinha Tinha mulheres Tinha tudo isso Mas você não acha Uma injustiça Um padre Deixar de ser padre Porque se apaixonou Por uma mulher Não, e eu acho Uma coisa que deve ser Até falado E é interessante Que as pessoas sabem Que o Vaticano Não deixa de olhar De pensar isso Todas as vezes Existe Uma discussão Sobre isso A igreja é lenta Isso que a gente tem que saber A igreja é lenta A igreja é lenta E ela devagarinho Pensa e reflite Não é essa coisa Ah, o padre não pode casar Então a igreja não pensa Fechou a questão? Não Vamos alucinar outra casa finita? Não, não é assim A igreja pensa A igreja sempre pensa E trabalha com a questão Dos vir Olha que interessante Vire e probate Vire e probate São aqueles homens casados Eu não digo nem padre casar Eu digo homens casados Se tornarem padres A igreja sempre pensa muito nisso E é uma das coisas Que a igreja reflete Não, e tem santo Santa Rita Foi casado Santa Rita passou por todos os estágios Quatro estágios É Solteira, casada, viúva Freira E freira E freira, né Olha aí Então, na verdade O casamento é O que santifica a igreja O casamento é algo bom O casamento é É o momento de santificação Da igreja Agora O casamento O padre não casa A igreja Eu estava falando A igreja pensa assim Ah, o vire e probate Aquele homem Que a igreja A igreja Aquele homem Na sua comunidade Que de repente Ele podia ser ordenado E ser um padre Isso é uma das coisas Que a igreja pensa Mas ela vai devagar Porque desde o século IV Não se casa mais padre Então não se faz com um decreto Dizendo, ó Amanhã Você abre o jornal O padre Não pode casar Não é assim Então é uma coisa Que vai devagarinho Que vai devagarinho Até Você se casaria? Você acha que vocês seriam? Não 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 casaria, não Então bom Vou dar uma resposta Uma vez Eu fiz um programa aqui Uma vez eu fiz um programa aqui Aí a Luana Piovani Falou, falou, falou Falou, falou E por que que padre Não pode casar? Aí eu falei assim Ah não Eu falei, olha Mano Quanto mais eu conheço as mulheres Mais eu amo celibato Ah, mas você não tira isso Não, não, não Ah, então Mas gente, olha só A gente já estourou o tempo